Foi uma apreensão resultante de uma investigação que estava sendo feita tendo em vista um arrombamento que ocorreu essa madrugada, onde foram levadas diversas armas de um estabelecimento aqui de Bento Gonçalves. Com as informações que o pessoal da investigação recebeu, foi solicitado o mandato de busca e apreensão por uma residência e cumpriram agora a tarde já esse mandado e na casa não tinha ninguém, provavelmente o pessoal já tinha fugido dali, mas foi apreendido então o revólver 357, Taurus reforçado e munição, dinheiro e provavelmente eles tenham se evadido do local, então logo ficaram sabendo de alguma aproximação da polícia. Então a gente continua na caça desses indivíduos para que a gente possa, quem sabe, encontrar as armas que foram levadas.